São mestres imortais, Amores e glórias sem fim, Deixando para o povo o seu legado, Cartola, Jamelão e Delegado. Tem que respeitar o meu tamborim, Eu gosto assim. Estação Pinteira de Mangueira, Agora é pra valer! Sou Mangueira, Esperança, No raiar de um novo dia, Deixando para o povo o seu legado, Cartola, Jamelão e Delegado. Sou Mangueira, Esperança, No raiar de um novo dia, Deixando para o povo o seu legado, Cartola, Jamelão e Delegado. Chegou, 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 chegou o dia da estação primeira, Fala dos seus frutos Mangueira, Mostra a sua herança e raiz, É o samba, gente, Sua riqueza, Sua riqueza vem dos peitos de fiel, É ver de voz a polícia da favela, Embalada pelo dom do Angelo, E construiu, e transformou. Sem choro e tristeza, Ovorada vaiou, Sem choro e tristeza, O povo cantou. O poder ouvir a voz da emoção, Ele me engaixar de no tom da canção, Segue o seu destino, José Clementino, Embalando a nação. O poder ouvir a voz da emoção, Ele me engaixar de no tom da canção, Segue o seu destino, José Clementino, Embalando a nação. Um obá, um obá, Fiscava ao chão, Num bailar, a devoção. Um obá, Paulindo era a garra de cadeira, Grande delegado, Ondeixando a porta-bandeira, Defendeu o seu pavilhão. Oh, saudade, saudade, O tempo não apaga a história, Pra sempre eternizados na memória, Relíquias, os carnavais, São mestres imortais, Amores e glórias sem fim, Vem pro coração palpitar, Vem, tem que respeitar meu tambor, Vem comigo! Sou mangueira, esperança, No raiar, de um novo dia, Deixando para o povo o seu legado, Cartola, janelão e delegado. Sou mangueira, sou mangueira, Sou mangueira, esperança, No raiar, de um novo dia, Deixando para o povo o seu legado, Cartola, janelão e delegado. Chegou, 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 Chegou o dia da estação primeira, Fala dos seus frutos, mangueira, Mostra a sua herança e raiz, É o samba, tem que ser, Sua receita vem dos tempos e fiel, É ver que bota a poesia da favela, É balada, É balada pelo dom do antelô, Que construiu e transformou, Sem choro e tristeza, A morada vaiou, Sem choro e tristeza, O povo tanto, Vem comigo! Poder ouvir a voz da emoção, Ele me engaixar de no tom da canção, Seguiu seu destino, José Clementino, Embalando a nação, Grande janelão, Poder ouvir a voz da emoção, Ele me engaixar de no tom da canção, Seguiu seu destino, José Clementino, Embalando a nação, Um obá, Um obá, Fiscava ao chão, Num bailar, A devoção, Campo e delegado, Um obá, Paulindo era a garra mercadeira, Cortejando a porta-bandeira, Defendeu seu pavilhão, Oh, saudade, Saudade, O tempo não apaga a história, Pra sempre eternizados na memória, São mestres, Relíquias dos carnavais, São mestres, São mestres imortais, Amores e glórias sem fim, Coração, Coração palpinar, Mangueira, Tem que respeitar meu santo, Vem comigo, Sou mangueira, Esperança, No raiar, De um novo dia, Deixando, Deixando o valor, Do seu legado, De quem, Cartola, Jambelão e delegado, Sou mangueira, Sou mangueira, Eu gosto assim. E, Obrigado.